Os estudantes com deficiência visual de Rondônia ganharam o direito de receber o diploma em Braille. Ao se formarem em instituições públicas e privadas de ensino do Estado, a medida foi sancionada pelo governo e publicada em diário oficial nesta semana. A Lei nº 5.140 determina que o documento de conclusão do ensino fundamental, médio e superior, seja expedido gratuitamente, a pedido do aluno ou seu responsável legal, mediante a identificação tátil de suas informações. A lei estará em vigor em 120 dias após sua publicação no diário oficial. De acordo com o governo, o diploma em Braille deve seguir o mesmo prazo expedição e registro que o diploma regular e ainda seguir os registros obrigatórios previstos pela legislação aplicável. A lei não desobriga as instituições da emissão do diploma em impressão comum. Caso o estabelecimento de ensino cobre algum valor adicional para a expedição da via do diploma em Braille, a instituição deverá pagar a multa de 22 unidades de padrão fiscal, aplicada em dobro em casos de reincidência. Além disso, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Rondônia, o PROCON, está autorizado a realizar fiscalização da lei, bem como aplicar a multa. Conforme o governo, os valores arrecadados com as aplicações das multas serão revertidos ao Fundo Estadual de Saúde.